Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo a essa nossa família de designers. Pra aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E no vídeo de hoje, vai ser vídeo de manutenção. O vídeo tão pedido aí por vocês. Chegou meninas! Vamos fazer manutenção na fibra, com borda camuflada. E como eu não sou mulher de pouca coisa, vai ter unha trincada também. É isso aí. Sabe aquelas trincas que aparecem bem no meio da unha, que a gente fica louca sem saber o que fazer? Se tira, se dá pra dar manutenção. Pois é meninas, vou mostrar pra vocês como fazer manutenção e recuperar essa unha, mesmo com a borda camuflada. Então, chega de falar e vamos lá? Eu vou começar então meninas, usando essa minha broquinha de tungstênio. Vou colocá-la numa velocidade mais alta. Ela é uma broca de faixa vermelha, então ela é de corte fino. Mas numa velocidade alta, ela vai desgastar essa unha, então ela vai tirar a quantidade de gel que eu preciso. Mas sem sair arrancando também o gel da unha. Porque eu só quero desgastar essa unha. Eu venho passando a minha broquinha, ó, por toda a minha borda livre. Eu foco bastante mais desse meio pra ponta, né, da minha unha. Até porque do meio pra área da minha cutícula eu já tenho bem menos produto. Então, eu não preciso ficar passando muito a minha broquinha ali, senão eu também vou danificar a minha unha. Então, eu passo por toda a minha unha, mas focando mais do meio pra ponta. E eu vou desgastar esse gel até eu ver que essa minha unha começa a ficar flexível, pra que eu possa fazer uma nova curvatura. Então, ó, eu levo de uma lateral a outra, sem força nenhuma nas minhas mãos, é só conduzindo mesmo a minha broca. E olha aqui, meninas, eu já tenho uma estrutura flexível que eu posso fazer uma nova curvatura. Então, nesse ponto que tá, pra mim já tá ok. Então, eu vou parar e agora eu vou pegar o meu mandril. Vou colocar ele numa rotatividade mais baixa, porque agora eu vou fazer ali a parte mais pra área da cutícula. E também já passando o meu mandril em toda a minha unha natural que cresceu, né. Essa é uma unha que já estava com 30 dias pra manutenção. Então, eu venho passando em toda a área que eu vejo, que já é a unha natural da minha cliente também, pra já tirar o brilho dessa unha. Também sem força nenhuma, só conduzindo o meu mandril. E agora, ele estando numa rotatividade baixa. Eu não quero arrancar gel e nem desgastar ali a minha unha. E prontinho, agora eu já vou vir com o meu pH Balance. Eu uso esse, da Feng Chang Mei, gosto bastante. E eu vou aplicar só na minha unha natural. Não tem por que aplicar em toda a unha. É só na área que cresceu mesmo. E agora eu vou vir com o meu primer ácido. Eu uso esse da Honey, também gosto muito. E a mesma coisa, sem encostar na cutícula, nem na pele da minha cliente, só que passando em toda a minha unha natural apenas. E agora eu vou deixar esse primer ácido secar. E aí eu já posso vir com a minha capa base, que eu vou fazer com o gel base da Vólia. Então, pega um pouquinho de gel. E agora eu vou passar por toda a unha. Então, desde a área da cutícula até a minha borda livre. Uma capa base normal, meninas. Uma camada fina de gel. Levo até a ponta. Selo a minha pontinha. E aí eu posso já levar a minha unha na cabine. Pra ela curar total por 30 segundos. Unha curada, meninas. Eu vou voltar aqui com o meu mandril. Pra diminuir o tamanho da minha unha. A minha cliente pediu pra que eu diminuísse um pouquinho o comprimento. Então, eu vou voltar aqui com o meu mandril pra diminuir. Normalmente eu faço essa etapa quando eu tô tirando o brilho ali da unha já com o mandril. Eu aproveito e diminuo. Mas sem problemas também fazer agora. Vou chegar no tamanho certinho que a minha cliente quer. Com o meu mandril. Que acaba sendo bem mais fácil do que a lixa manual. Olha aí. Já tá certinho. Vou aproveitar que eu diminui o tamanho. E eu já vou acertar as minhas laterais com a minha lixa acrílica. Eu só vou pré-acertar essas laterais, meninas. Como a gente lixou ali a ponta, né? Diminuímos o tamanho. E é uma unha também de manutenção. A gente sempre tem que olhar essas laterais. Porque normalmente elas ficam mais caídas mesmo com o tempo do crescimento da unha. Então, só vou lixar mesmo a minha lateral inferior, meninas. Pra subir já essa ponta da minha unha. Igual vocês estão vendo, já vai dando uma maior simetria. Olha aí. A unha já vai ficando bem mais certinha. E isso ajuda bastante o nosso acabamento final, né? Quanto mais certinho ela fica, menos lixa depois na hora do acabamento final. Vou acertar, ó. Minha unha tá retinha, simétrica. Vou tirar aqui o pó com o meu prep. Vou higienizar minha unha. E agora vocês estão vendo que ela tem um trincado bem aqui na borda livre? E é isso que a gente vai tirar. Eu vou vir de novo com o meu gel base. Vou passar do meio da minha unha, mas mais direcionado pra ponta da minha unha. Porque eu quero tirar esse trincadinho que abriu ali na minha borda livre. E eu vou vir com um pouquinho de fibra. Olhem, meninas, como é bem pouquinho mesmo. Eu pego um pouquinho de fibra com a minha pinça. Eu não preciso colocar a fibra em toda a minha borda livre. Igual a gente faz na hora de estender essa unha, né? Eu só vou colocar um pouquinho e eu vou posicionar na região onde apareceu essa trinca. Porque eu vou reforçar essa parte, tanto pra minha trinca sumir, quanto pra que ela não volte a trincar. Então ajeito bem com o meu palitinho e vou levar de novo pra minha cabine pra curar por 30 segundos. Unha já curada, meninas. Então a fibra que a gente colocou já tá fixa na nossa unha. Vou cortar esse excesso, então, de fibra aqui que ficou pra fora da minha borda livre. E vou vir de novo com o meu gel base e vou aplicar mais uma camada. Também ali só do meio da minha unha pra minha borda livre. Aplico em tudo pra minha fibra sumir completamente e vou levar na minha cabine de novo por 30 segundos. Minha unha saiu da cabine, agora eu vou clarificar ela com o meu prep, tirar toda a goma. E com a minha lixa buffer, eu vou vir aqui acertando a minha pontinha e vou acertar todo o leito da minha unha. Pra eu tirar qualquer desnível, qualquer ondulação, qualquer marcação da fibra que a gente colocou agora. Pra ela ficar bem niveladinha, pra depois de acabada não ficar com nenhuma marcação de fibra. Ou dando pra ver os fiozinhos da fibra que a gente utilizou aqui pra fechar aquela trinca. Então, nivelei certinho a minha unha e agora eu já posso dar sequência normal. Vou fazer a camuflagem da minha borda. Vou usar o Classic Blanc da Volha pra isso. Sempre pouquinho gel, meninas. Não tenham necessidade de colocar muito gel. Eu vejo muitas meninas colocando muito gel na hora de fazer a camuflagem de borda. O que é bem ruim, porque não é a quantidade que vai deixar a sua borda branca, bonitinha. Pelo contrário, se você colocar muito gel, fica mais difícil na hora de dar o acabamento na lixa. Às vezes dá até a sensação daquela ponta aberta, porque fica com a ponta muito grossa. Então, é bem pouquinho gel, igual vocês estão vendo eu fazer. E eu só demarco toda a área do sorriso ali da unha natural da minha cliente. E já levo na cabine por 10 segundos. Saiu da cabine, vou só colocar minha presilha e vou voltar pra cabine por mais 30 segundos. Prontinho, borda livre e feita. Olha ali, meninas, como fica bonitinha. Agora eu vou usar o Classic Crystal da Volha pra fazer o meu ponto de tensão. Ele é um gel bem clarinho e como a minha cliente também tem um tom de pele bem clarinho, eu acho que combina bem, que fica bem natural. Então, eu vou usar ele. E eu começo aplicando uma camada média de gel por toda a minha unha. Como se eu estivesse esmaltando mesmo, tá vendo? Vejo se faltou em algum cantinho, se tá tudo certinho. Não é uma camada fina, igual a gente faz na capa base. É uma camada média mesmo, tá? Que eu aplico em toda a unha, desde a área da cutícula até ali a minha borda livre. E agora, eu vou começar o meu ponto de tensão mesmo. Então, pro meu ponto de tensão, eu já pego uma quantidade um pouquinho maior de gel. Então, ó, peguei uma quantidade maior, mas também não é muito gel. Faço aquela minha linha central na unha. Demarco a minha área da cutícula, que eu nem vou ali muito próximo da minha área da cutícula. Vem com o meu pincel bem empenado, demarcando. E eu já posso vir trazendo esse gel, preenchendo toda a lateral da minha unha. Pra aquelas que ainda não tinham visto esse meu método do ponto de tensão, já tem vídeo aqui no canal, onde eu falo, explico detalhadamente tudinho sobre ele. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá meninas? E aqui, ó, agora eu só venho acertando a minha lateral e já vou pegar mais um pouquinho de gel pra eu preencher toda a outra lateral que tinha ficado sem o gel. Que a gente dermacou o centro, eu preenchi uma das laterais, agora eu venho preenchendo a outra que ficou faltando. Vejo sempre se tem algum acúmulo de gel na minha borda livre, então se eu achar que tem muito gel na minha borda livre, eu venho e trago pra ponta. Pra eu deixar essa minha unha sempre o máximo de nivelada possível, porque é sempre mais fácil depois na hora da lixa. Prontinho, ponto de tensão feito, vou levar na cabine por 10 segundos. Vou conferir se meu gel tá sequinho pra eu pinçar, vou posicionar a minha pinça e eu forço um pouquinho a minha pinça. Como eu já tinha uma pré-estrutura feita, então é legal eu forçar um pouquinho a pinça pra eu fazer uma nova curvatura. Já venho com a minha presilha e volto pra cabine por 90 segundos. Unha curada, vou clarificar ela aqui com o meu prep, tirar toda a goma e agora eu começo o meu acabamento, que vai ser bem simples, porque minha unha tá bem certinha. Pego a minha lixa aqui acrílica, 100, 180 e eu venho primeiro acertando as minhas laterais pra deixar bem simétrica. Então é sempre medindo o final da minha cutícula ali, do arco da minha cutícula com a ponta, com a borda livre da minha unha e venho e acerto ali a minha lateral. Vou lixar a pontinha da minha unha, sempre fazer aquele truquezinho que eu falo de posicionar a lixa, inclinar pra frente da cliente um pouquinho e dar uma lixadinha, que isso faz com que a gente tenha uma curvatura mais acentuada, mais bonita. Agora eu já vou vir com o meu mandril, uma velocidade um pouco mais alta, meninas, e naquele movimento vai e vem. Então venho de uma lateral pra outra, de uma lateral pra outra e venho acertando toda a minha unha. Então eu venho arredondando bem a minha unha e tirando qualquer desnível, qualquer barriguinha que possa ter ficado no meu gel. E faço isso por toda a extensão da unha, da borda livre até a área da cutícula, sempre no movimento vai e vem, pra eu ver se essa minha unha tá bem niveladinha. Ó, o meu mandril ele pega inteiro na minha unha quando eu passo, então é sinal que a minha unha tá bem nivelada. Então eu só venho acertando mesmo um pouquinho as laterais da minha unha, pra deixar ela bem niveladinha, bem simétrica. Eu gosto de inclinar o meu dedo pra baixo, pra olhar bem a minha unha e ver se tem algum desnível, alguma barriguinha, alguma coisa que eu preciso acertar. Ó, eu inclino pra baixo e vejo se eu tenho que acertar alguma coisa. Acerto aqui as minhas laterais e percebam, meninas, que eu não tenho trabalho nenhum. Essa minha unha já tá toda nivelada, toda certinha, já tá pronta. E agora eu só vou afinar a ponta da minha unha. Então eu vou pegar a minha broquinha diamantada, já tem vídeo aqui no canal sobre as minhas brocas, vou deixar na descrição aqui também, se vocês quiserem ver. Eu só venho colocando a minha broquinha bem inclinada, coloco e tiro, coloco e tiro, pra eu ir afinando a minha pontinha. E a broca, ó, sempre inclinadinha, meninas. Eu encaixo só a pontinha da minha broca, inclinando ela pra cima, pra afinar só a minha ponta. E olha que maravilhosa que fica, meninas! Pontinha fininha, minha curvatura certinha. Olha o acabamento como fica bem natural. E agora eu peço pra minha cliente virar o dedo, com a minha broquinha mais fininha de tungstênio, eu vou retirar a unha natural dela, que tá embaixo, que cresceu, e também já vou nivelar o degrau que fica, quando a gente afina ali a pontinha, né? Então eu tiro já o degrauzinho, tiro a unha natural, pra essa unha ficar perfeitinha. E tá feito, meninas! Notem que eu não tive dificuldade nenhuma pra esse acabamento. Quando a gente constrói o nosso ponto de tensão, bem niveladinho, bem feitinho, isso facilita muito na hora do acabamento. Eu não preciso ficar me matando na lixa, porque a minha unha já fica certinha. Eu gosto sempre de passar o prep antes da minha lixa buffer, porque eu consigo conferir se essa minha unha não tem nenhuma imperfeição, se tá tudo certinho. E aí eu já venho com a minha lixa buffer ou fecha poros, e passo por toda a minha unha. Pode ser a lixa bloquinho, né? A lixa fecha poros em bloco, não tem problema. E tá pronto, agora eu vou finalizar com o top coat, vou usar esse da volha. E venho sempre aplicando da ponta da minha unha, vou subindo até a área da cutícula. E eu sempre venho tirando o excesso que fica de top coat no meu pincel. A gente tem que entender que top coat também é gel, e não adianta nada a gente construir uma unha linda, maravilhosa, e depois colocar o mundo de top coat e deixar ela toda ondulada, toda cheia de barriga. Então, deixo bem niveladinho, selo a minha pontinha, e aí eu posso levar pra cabine pra curar por 30 segundos. Prontinho, meninas, manutenção finalizada. Vou passar aqui o meu olhinho de cutícula pra terminar, e tá prontinha a minha unha. Rapidinho a gente fez a manutenção com a borda camuflada, e ainda tiramos a trinca que tinha no meio dessa unha. Olha aí, ela tá certinha, ponto de tensão niveladinho, tá curvada com a ponta fininha, com acabamento bem natural, ó, a pontinha branca camuflada, maravilhosa! Então é isso, meninas! Viu como dá pra fazer uma manutenção rapidíssima, com borda camuflada, e ainda salvar aquela unha que tava com aquela trinquinha ali na borda livre? Então, se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu respondo todos, e se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento, deixa aqui pra mim também nos comentários como sugestão, e pra aquelas que ainda não estão no meu grupo no Telegram, corre, que vocês estão perdendo! Além de vários conteúdos exclusivos que eu só disponibilizo lá pras minhas pupilas, eu tiro dúvidas também todos os dias com elas, então corre lá! É isso, meninas! Um beijo e até a próxima!